Fala galerinha, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do casal Chupa Cabra Como é que vocês estão? Ihá, galerinha, já vai deixando o seu like, ativa o sininho Porque aqui é vídeo todos os dias, a partir das 10, 11 e meio dia tem vídeo pra vocês E se inscreve no canal, tá certo? Galerinha, é o seguinte, pra você que quer participar de sorteios que estão sempre acontecendo lá no Instagram Muita gente fala pra você, ah, mas não tem o Instagram e tal, faz aqui no YouTube Então galera, não tem como eu conseguir fazer aqui no YouTube Mas eu vou procurar alguma forma pra poder fazer esse sorteio de pics aqui no YouTube também Mas pra participar lá no Instagram é fácil galera, você segue lá, o arroba vai estar aparecendo aqui na tela E o link do nosso Instagram tá na descrição desse vídeo, tá certo? É simples, todos os vídeos que eu tô postando lá, é só vocês reagirem lá Ficar comentando bastante dos vídeos que estão lá no Instagram E olhando também os stories, é isso mesmo, ficar reagindo nos stories, aquela coisa E sempre vai estar acontecendo o sorteio, desculpa que tá passando a mão toda hora sem o cabelo Porque eu tô achando meu cabelo meio bagunçado É verdade Tá bom? Então participa aí, link tá na descrição desse vídeo Então deixa o like aí no vídeo que vamos começar Galera, o vídeo é o seguinte, né? Morte de fome, ela disse que tava sentindo umas paradas meio cabulosas, meio... Deu daquele jeito E... Estava sentindo sintomas de gravidez Já fiquei meio nervoso Você não é o pai Então, o que foi que a gente fez hoje, né? A gente comprou o exame Tá aqui Né? Agora vamos fazer o teste Morte de fome tá aqui A gente acabou de chegar da academia E Vitor que fez cocô aqui na casa Agora tá aqui limpando Eu vou ficar aqui numa sala ajudando ela Porque eu vou assistir a série Enquanto ela vai e passa E eu vou ficar aqui assistindo a série Ajudando ela É claro Vou tá até ajudando, né não? Não Então, bora fazer Aqui, ó O teste 99,9% de precisão Contém um teste de gravidez Um copo coletor Uso único Resultado em 5 minutos Então, já sabe Tem que esperar 5 minutos Um traço Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Aqui, ó Um traço é negativo Dois traços é positivo Misericórdia Tô nervoso já Já tô até nervoso já Tira aqui logo meu chinelo, né? Vou mostrar aqui meu tênis Tô nervoso Olha, ela bota um monte de coisa aqui Deixa eu guardar Mas eu tô com as pernas, meu povo Acabada, acabada mesmo Treinei perna Tá saindo da jaula, o moto Tem que ficar com as pernonas, né? Tudo bem que homem é uma dificuldade Pra engrossar a perna Mas a gente só não pode desistir Uma hora chega lá Só uma vez na semana? Olha que bicha safada Ladrona de galinha Minha amiga, eu treino Todo músculo uma vez na semana É mentira Peito uma vez Bíceps uma vez Tríceps uma vez Costa uma vez Tudo uma vez É mentira E quadríceps direto Eu sempre gosto de tá fazendo O exercício pra poder Tonificar mais o músculo Todo dia eu sempre tô fazendo Um exercício de quadríceps Você tá falando coisa Bora logo fazer esse exame aí, vá Não quero não Vai ver se tira logo Tira logo A curiosidade Tô curioso Tô nervoso Tudo ao mesmo tempo já E eu tô É Oi Dá o que? Você tava sentindo o que? Diga aí, vamos lá Você tava sentindo o que? Eu tava, não Eu tô sentindo O que? Eu tô me sentindo enjoada Tonta Muito sono Muito sono Tonta Se arrombou Se arrombou Dois de cabeça Voltar de comer muito, né? E comendo demais Mas também De sono e comida Você não tem nada havendo Porque você já é assim É verdade Mas eu tô comendo Sempre o que eu comi Eu queria falar ontem Onde eu comi arroz, feijão E depois ainda Botei o molho da carne Pra comer com farinha Não, mas isso é porque Você come muito mesmo Não Pela essa questão De você comer muito assim Eu não Eu não acredito muito não Hoje eu tô sentindo Uma barriga grande Só de ouvir falar A sua barriga já é grande Hipótese de nós todos Quem tá sentindo Sou eu Viu a barriga de braço de tempo É a sua barriga de tempo Foi grande, viu? Tinha uma descansada Pra fazer as coisas também Então tem que fazer Na exame de gravidão De covid E aí, vai lá fazer Bora lá Que eu não tô aguentando mais não Importado Importado da onda China Pra você vai Casar Como é que eu vá Casar E aí, eu vou aproveitar Que eu tô com vontade de janeiro Deixa aí pra você não bagunçar Você não sabe varrer Fecha a porta, viu? Que eu não quero estar No cheiro do mijo não, viu? Eita, já quebrou a porta? Quebra! Vamos lá, meu povo A hora tá chegando Ela foi fazer agora o exame Eita, bichinha, meu Jesus Eu tô nem aguentando Ficar com o celular na mão Oi! Eu não vou conseguir mijar aqui dentro, não Por quê? Deixa eu ver Deixa eu ver Olha o negócio pequeno da bichinha Como é que eu faço? Não sei Eita, galerinha Já tá chegando a hora Ela foi lá fazer agora Vamos agora esperar um pouco Tô nervoso Misturado com ânsia De tudo De tudo De tudo De tudo E aí, minha filha Conseguiu? Conseguiu? Hã? Ô Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Meu Jesus Na lata do leitinho 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 Vai sair lá Já tá saindo Tomar uma aguinha, né? Que é melhor pra nós sacar Mas você já beberam água hoje? Não Se você chegou até aqui nesse vídeo, galera Já vai deixando o seu like, tá bom? Se inscreve no canal E ativa o sininho Eita, ela saiu Tem que esperar cinco minutos Tem que esperar cinco minutos, hein? Cadê? Tá onde? Eita, caramba Eita, poxa Olha lá, galera Com ela já Tá ali, olha lá Olha lá Aqui Maranhão Vamos ver agora Sente logo aí Você tem que botar o cronômetro, né? Eu não sei Coloca aí Tem que botar Ih, tá no... Tá do lado certo? Tá Nem aqui não Esse azulzinho não Que bota? Não, tá certo Misericórdia Tá, não ia botar perto de mim Que mijo quente Eu te peço Eu queria que tivesse queijo gelada lá Olha, eu botei o cronômetro Galera, colocou o cronômetro aqui Tá ali, olha Vamos esperar agora Aqui, fala aqui Apareceu o resultado agora Se você tá nervoso Imagine eu Galera, é o seguinte Não passa demais Que já já a gente volta com o resultado, viu? Os cinco minutos vai passar assim rapidinho Vamos embora Já já a gente volta Pessoal, já saiu o resultado Saiu E agora, hein? Eita, bixinha A gente pesquisou aqui Diz que não precisa esperar muito Até cinco minutos, não, viu? Que o resultado já sai Já tem quantos minutos, já? Ah, sim, quando... Ela tem três minutos, já Três minutos Quando Já aparece assim O que tem que aparecer Não precisa esperar É, galera? É, galera, porque tipo assim Colocou É muito rápido Cinco minutos é só pra comprovar, né? E morte de fome já tá com o resultado Mas não me mostrou ainda Ela tá fazendo suspense ali E aí? E aí? E aí? E aí? Você já quer saber? Eita, que eu já, já, já quero já Caramba, meu país Eu tô... Eu tô tremendo E agora, hein? E agora o quê? Porque eu tô tremendo Agora o quê? O resultado Você falou e agora? É o quê? E agora? Tá, meu pai do céu Galera, vocês que tão chegando aqui agora Já tão quase no final desse vídeo Eu quero que vocês digam aí Se é positivo ou negativo, certo? Então se você acha aí agora Que é positivo Comenta Bota lá, positivo E se você acha que é negativo Comenta negativo 99,9% de precisão O bicho é bom, viu? O bicho é bom Tá me dando vontade de não banho de novo De novo? Não, meu filho Aí você é porque você já tomou muita água Não invente não com esse negócio, não Outra coisa também Eu tô fazendo xixi demais E aí? Você já tá com o resultado aí? Tô Galera, comenta aí Eita, caramba Tem que fazer muito vídeo Se for verdade, viu? Se for verdade Vai ter que fazer muito vídeo, viu? Como é que fala? Como é que fala o quê? Quem tá mandando mensagem morar dessa? Deixa eu ver aí Aí, as outras Aqui tem coragem Que coisa Eu tô brincando, Tio Mas tem que fazer no raiva Tio aqui Pronto Eu voltei pra vibrar Vou ter que fazer muito vídeo Se for verdade, viu? Seja o que você quiser A gente, como eu disse, galera A gente só fez teste Porque morte e fome Eu tava meio com sintomas Meio assim, sabe? É, mas assim Eu não sei se realmente É... Ah, tô com sono Ai, tá até com sono Tá vendo? Mas aí é porque você tá comendo muito, velho Não sei Eu não sei Aí por isso que a gente ficou na dúvida Eu falei, vamos fazer o teste Vamos fazer o teste Vamos gravar pro pessoal Vamos abrir junto com ele Vamos ver o que é que vai dar Mas se não for dessa vez O que vai acontecer ali Se não for dessa vez É da vontade do senhor, certo? A gente não tá planejando nada, né? A gente tá assim Porque como a gente vai começar a fazer os shows A gente não tá planejando ter filho agora, né? Mas se acontecer, aconteceu Mas a gente estamos, é... Como se chama? Fazendo pra ver Pra tirar essa dúvida, né, morte de fome? E aí, vamos ver Será que vai ser um chupacabrinho Ou um mortado de fominho? Então já deixa aí E aí não dá pra saber não aqui Não, eu tô dizendo assim Se realmente for de verdade, entendeu? Então comenta aí agora Deixa no comentário Deixa aí se é positivo Ou negativo Vamos lá Espera aí Vamos lá A morte de fome já tá nervosa já Ela já tá com o resultado ali atrás já Olha lá Ela mostra Olha como ela fica Rapaz, você é muito... Olha Você tá muito fazendo suspense demais Tá atrás, né? Tá, vou virar Eita, caramba Vou virar Vamos lá Qual é? Qual é? Negativo Negativo Aí galera Negativo Negativo Tá vendo aqui? Um pontinho só Um traço Negativo Dois traços Positivos Deu com ela aí Um traço só Deixa eu levantar um pouquinho Só pra ver melhor Aí é pra vocês virem aí Um traço só galerinha Tá caramba Não foi dessa vez Mas por que será que eu tô assim? Porque você, minha filha Tem um corpo muito mole E você... Dormindo muito Você é doido Você... Ah, Maria Você come demais Olha lá Aí é por causa da academia, meu amor É por causa da academia, entendeu? Por causa da academia você fica assim Então galerinha, tá aí Vou mostrar aqui pra vocês Olha Aí meu povo, olha Tá vendo aqui, olha Um tracinho aí Deu um tracinho aqui Eita, pegou no meu dedo Pegou não, tô brincando Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês também fizeram aqui o técnico Quem tá apreensivo aí, hein? Comenta aí Exato Quem foi que acertou? Comenta quem foi que acertou aí Se foi negativo ou positivo Quem acertou que foi negativo aí Rapaz, Zé Show, viu? Show Acertou mesmo Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ativa o sininho Se inscreve no canal Porque aqui é vídeo todos os dias A partir das... Dez, onze e meio dia E meio dia tem vídeo pra vocês, tá bom? Então, um be... Gosto de mijo da bexiga Um beijo pra todos vocês, galerinha E até a próxima Deixa o like Deixa o like, por favor, por favor, por favor, por favor Ainda é esse É que eu vou quase não é Que eu tá aqui só Tuba, tuba, tuba Letinho, letinho, letinho Valeu, galera Um beijão Beijo E até a próxima Valeu, tchau Fui